Olá, pessoal! Estamos aqui pra fazermos hoje a segunda aula do nosso tricô. Na aula passada, a gente fez o pontinho avesso, ou pontinho malha direito, tá? E hoje, nós vamos aprender o pontinho avesso tricô, certo? Vamos continuar fazendo na mesma amostra, pra gente perceber a diferença entre um ponto e outro, certo? Então, vamos lá! Então, pessoal, relembrando que na primeira aula fizemos o ponto malha direito, certo? Agora, nós vamos fazer o ponto tricô avesso, tá? Então, o primeiro pontinho sempre tiramos, porque é o nosso bordo, pontinho pra nós costurarmos, tá? Conferimos aqui embaixo, estamos no direito do trabalho. Então, nós vamos fazer mais uma carreira em direito, que é o que nós aprendemos na aula anterior. Vamos até o finalzinho. Porque esse, como diz, é o ponto direito, ele fica do lado direito da peça, não no avesso, tá? Tem gente que chama de direito, ponto direito, ou ponto malha. É o que a gente tá fazendo, é o que a gente aprendeu na aula número um, tá? Ó, nós vamos até o finzinho. Tá? Exatamente como a gente fez na aula passada. Agora, a gente vira a agulha, e a gente vai pro ponto avesso, no avesso do trabalho, ou ponto tricô, que o pessoal conhece como ponto tricô também. Se eu pôr pra cá, eu fico com nozinho. Então, eu ponho pra cá, e apenas tiro o ponto. Tá? É o nosso borda, né? Então, agora, vamos lá. Linha, lã, perdão, em cima da agulha, vai lá no pontinho, e passa ele por dentro. De novo, linha na frente da agulha. Pega o ponto, vem com a linha pra frente, ó, e passa por dentro. Ó. Linha na frente da agulha, e passa por dentro. Linha na frente, e passa por dentro. Linha na frente, e passa por dentro. Linha na frente, passa por dentro. Ó, vou fazer aqui nesse outro ângulo pra vocês verem. Ó. Linha na frente, esse de fiozinho desce, e ele passa por dentro. De novo. Tem gente que faz assim, ó, bota a linha, segura a agulha, e passa o fio. Então, eu acho mais fácil já fazer esse movimento com o dedo, ó. Passa. Por cima, passa. Por cima, passa. Bem devagarinho agora, ó. Então, esse é o ponto avesso, tricô. Vamos até o final. Viramos. Lembrando que esse é o direito. Então, no lado direito do trabalho, a gente faz o ponto direito, ou malha, que a gente aprendeu na primeira aula. Tiro o primeiro ponto, pra não ficar um nozinho. A linha por baixo, ó. Tá aqui fora, não põe ela por cima da agulha, ó. Eu faço o meu malha, ou direito, que a gente aprendeu na primeira aula. Depois, ele já começa a aparecer, ó. Que é a malha mesmo que a gente compra em malharia, ó. É o direito ou a malha, tá? Vamos lá, até o finzinho dele. Para repetirmos mais uma vez o nosso avesso, né? Ó. Já é diferente do nosso primeiro, né? Tá? Vamos virar. Estamos no avesso do trabalho. Por isso que já fica como avesso, ó. Então, no avesso do trabalho, vamos tirar o primeiro ponto. No avesso do trabalho, a gente faz a linha por cima, tá? Ó. Esse é o ponto avesso ou tricô, ó. Então, no avesso, fazemos o avesso. E no direito, fazemos o direito. Estamos no avesso, fazendo o ponto avesso, ó. Sempre cuidando pra não apertar muito na agulha, né? Ó. Estamos no avesso, fazendo o ponto avesso ou tricô. Ó. Não tá apertado na agulha, ó. Tá? Olha que lindo. Então, desse é o ponto malha, ó. Agora, estamos no direito. Olha aqui o nozinho, né? Que a gente vê que não tem, é retinho, ó. Então, no ponto direito, fazemos... Porque do lado direito, fazemos o ponto direito, que é o da primeira aula. Enfia a agulha na frente do ponto e busca o fio lá. Ponto direito, do lado direito do trabalho. Ponto avesso, no avesso do trabalho. Vamos fazer mais essa carreirinha, pra fixar bem pra vocês. O avesso, a lã é por cima. Põe na agulha, passa pra dentro. Põe na agulha, passa o fio pra dentro. Agulha, fio pra dentro. Ó. É tudo uma questão de prática, de treinando. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Devagarinho. Agora, a gente vai fazer mais um trechinho e volta de novo. Então, pessoal. Já fizemos mais esse trechinho do ponto malha, ou direito, né? Ó. Um guardinho pra vocês verem. Atrás, como é o avesso, ele fica semelhante ao musgo, ó. Só que mais justinho. Se você perdeu essa primeira aula, tá? Do ponto direito, musgo, né? Eu vou deixar nas descrições aqui do vídeo, pra você ver essa primeira aula, pra conseguir entender a segunda, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a fazer a gaitinha simples, certo? Que é a que a gente usa em punhos, em golas, né? Então, a gente vai aprender a fazer a gaitinha no próximo vídeo. Até lá. Espero vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um certinho, ativem o sininho, se não é inscrito no canal, se inscreva, indique pra amigos, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.